Olá meus queridos, vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Rolou treta entre Lucas e Cariúcha. Lucas manda ela pegar o óculos em cima da mesa que estava arrumando. E ela não gosta e diz que se ele está incomodado que ele tire. E ele diz que vai jogar na piscina o óculos dela e ela vai pra cima dele. E diz que se ele é homem que ele tire. E ele fala que ela não está na casa dela pra deixar o óculos na mesa bagunçada e ela não gosta. E aí pessoal, o que é que vocês acharam dessa treta? Essa fazenda já começou com muita treta. O que é que vocês acham? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. E também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos desses interessantes. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.